Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal de ASMR. Para quem não me conhece, meu nome é André Figueiredo e hoje gente vai ser sons molhados, tá bom? Então espero que todos gostem do vídeo, então comenta, se inscreva, compartilha, dá um like, dá certo, dá essa força, então eu vou dar lá nos comentários, tá bom? Então bora para o vídeo, bora, 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 bora. Bora, 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 b Então, vamos lá. Mas não é caro do que eu quiser. Mas ação está com o café. Achei, gente. Achei. O que é o que eu gostei. Eu vou fazer isso. Achei. 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 Atenção Pronto Olá! Após omudian Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. . . . . . . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá. Então é isso, gente Então dá um like, compartilha Tá certo, gente? Essa força aí Se inscreva Então até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, 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 tchau